O litoral do Nordeste tem uma infinidade de praias pra gente aproveitar nas férias ou no fim de semana. E a nossa coluna do Tô de Folga vai pra praia de Taíba, no litoral do Ceará. Lá tem ondas pra surfistas e uma lagoa de água morninha, tudo de bom. Mas antes, a gente vai dar uma passadinha na praia da Pedra Rachada. Quem tá lá é Alessandro Torres. Tá chata a vida aí, hein, Alessandro? Nada mal! Muito chata, viu, Sandra? Olha só o lugar onde eu tô. Não dá pra ficar de mau humor num lugar desse, né? Eu tô na praia da Pedra Rachada, fica no município de Paracuru, a 90 quilômetros de Fortaleza. É pertinho, dá uma hora e meia de viagem. E essa é uma das 38 praias do litoral oeste do Ceará, a chamada Costa do Sol Poente. Aqui você pode fazer um passeio de jangada, mas se não quiser se aventurar pelas ondas, pode também curtir essas piscininhas naturais que se formam na beira da praia toda manhã. E percorrendo a que é muito frequentada pelos praticantes de windsurf e de kitesurf por causa do vento constante. E por falar nisso, hoje no Tô de Folga a gente vai conhecer a praia da Taíba, que fica no município vizinho, São Gonçalo do Amarante, a 50 quilômetros daqui. E por lá também o vento atrai muita gente. Vamos nessa? Na Taíba, a 70 quilômetros de Fortaleza, os atrativos mudam de acordo com as paisagens. O ponto central da praia, por exemplo, é a chamada Taibinha, marcada pelo mar agitado, que atrai surfistas. Mas até as ondas são variadas. Quem gosta de uma onda mais clássica, uma onda de linha, escolhe o Pico da Taibinha. Quem gosta de mais adrenalina, escolhe o Morro do Chapéu. E quem tá aprendendo, quem tá iniciando no esporte, pode surfar ali próximo às grutas. Então, acredito eu que é só escolher sua onda preferida e se divertir. Com ou sem prancha, inclusive, a Beatriz aproveitou o mar com a família. É divertido, dá pra entrar um pouco. As mesmas ondas que fazem a alegria dos surfistas e dos banhistas também esculpiram esses sochedos ao longo de milhares de anos. E são mais um lugar pra aquele turista mais contemplativo poder ficar assim, olha, observando a natureza, bem pertinho do mar. Chegar na trilha que leva até o alto das rochas só é possível na maré baixa. A maré sobe, desce, as ondas vêm e vão e a gente tem que ser ágil, né? Pra pegar a hora que não tem onda pra gente conseguir passar, porque senão a gente toma banho aqui. E por falar nisso, a praia oferece uma ducha natural nas bicas de água doce. A cinco quilômetros do centro, o turista encontra essa lagoa, que a gente vê é ideal pra um banho. Mas como todo espaço aqui é aberto, o vento é constante. E neste caso, esse também é um dos lugares preferidos para os praticantes do kitesurf. A fama da lagoa já cruzou o oceano. Alessandro veio da Itália para conhecer um dos lugares preferidos dos velejadores europeus. Todo dia eu velejo um pouco. A culinária típica da Taíba também é internacional, o escargot. Neste restaurante, o caramujo é servido assim, como aperitivo. Todo ano a praia tem até um festival do prato típico francês. Claro que Camille adorou. Está entre os turistas que já pensam em morar aqui de vez. Achar um trabalho depois do mesmo estudo, sim, morar um pouquinho aqui, eu acho. Um dos cantinhos preferidos de Camille é o Morro do Chapéu e suas barracas de praia. A estrutura de hospedagem também é diversificada. E no resort ou nas pousadas, a vista é sempre a mesma. Mas nenhuma que se compare ao ponto principal da Taíba, o mirante que todo fim de tarde reúne turistas e moradores em busca do pôr do sol. É um lugar que nos dá um sossego, que nos eleva, uma tranquilidade que no fundo nós todos desejamos. O que você olha para o mar, olha para o pôr do sol, você imagina o que você quiser.